Ae, é o mago da 17 Isso é o grave dos futs A nova geração é esse homem aí, DJ VM Vambora, DJ Braga, vamo trabalhar Porque jacaré parado pela bolsa de madame Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão, que é mídia Para, chugada, no condição Eu não tô sozinho, não Eu tô com o mano DJ, DJ Braga Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braga foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô Joga me pro rock, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me pro rock, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me pro rock, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me pro rock, que eu te salvo forte Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bailão Com a peita do Mengão, que é mídia Para, chugada, no condição Eu não tô sozinho, não Eu tô com o mano Tu sabe bem como é o ritmo Sequência da Braga foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô Joga me pro rock, que eu te salvo forte Imagina que cê é videozinho pra tiktok Joga me pro rock, que eu te salvo forte Aê, são o mago da 17 Ha 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 ha